Boa tarde, dançarinos e dançarinas do Brasil. Boa tarde, gente de todo lugar. Aqui estamos nós para mais um Papo Coreográfico, programa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia, apresentado por Rosana Arteaga, por acaso eu mesma? Hoje com a presença do nosso querido colega de trabalho, Paulo Augusto e Damari Borges, como interlocutores do nosso papo. Paulo Augusto também é mentor e apresentador do Papo Fotográfico, programa online que também acontece todos os meses e já conta com dez interessantíssimas edições disponíveis no portal da Prefeitura Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia. Aproveito também para agradecer o apoio de Patrícia Chavarelli, Jarba Siqueira, Eduardo Paiva, Cláudio Strondon e toda a comunidade da dança da nossa cidade. Neste mês de abril, estamos recebendo aqui Marcele Lousada. Ela que morou durante dez anos em Uberlândia e aqui deixou muitas contribuições preciosas no campo da dança. Peregrinou pelo Brasil e hoje vai falar com a gente diretamente de São Paulo, onde agora ela reside. Marcele Lousada é mãe, psicóloga, artista do corpo e pesquisadora das artes. Doutora em educação, desenvolve pesquisa com e sobre infâncias em um diálogo com as artes. Artista educadora do Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância, Piape, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, psicóloga mediadora das rodas de conversa entre mães do coletivo, segurando as pontas. Desenvolve espetáculo solo chamado Radioteta, misturando questões da arte e da vida, da rotina doméstica e da profissão, em um grito político que quer dar voz às mães artistas brasileiras. Marcele, seja muito bem-vinda. Estamos recebendo você aqui para que você nos conte sobre tudo isso, como você tem desenvolvido esse trabalho tão interessante. Eu vou deixar com você agora a palavra, você tem 30 minutos, e logo após nós vamos entrar num diálogo e fazendo perguntas, para que a gente possa estender mais ainda esse papo, né, sobre a sua história, sobre as suas contribuições. Muito obrigada, Marcele, por ter aceitado este convite. A palavra está com você agora. Boa tarde, boa tarde, Rosana. Boa tarde, Paulo, Mari. Eu sou a Marcele. Eu vou fazer uma audiodescrição minha. Eu sou uma mulher branca. Tenho cabelo médio. Estou com uma camisa colorida, azul, com algumas manchas amarelas, alaranjadas, uma blusa por baixo vermelha. Atrás de mim tem uma biblioteca de livros. Sou uma mulher branca, estou de brinco. E é isso. Bom, falar assim nessas lives, por mais que a gente esteja médio, acostumado, afinal passamos por uma pandemia mundial durante dois anos que nos obrigou a aprender, a nos comunicar dessa forma, sempre é um pouco esquisito. E principalmente porque eu sou uma improvisadora. E a improvisação, ela lida demais com a presença do outro. Então, como improvisadora, e para falar da dança, e para falar da minha biografia na dança, eu tenho que falar de improvisação, eu devo admitir que falar assim é esquisito. Porque não tem esse componente presencial da performance, da improvisação, da dança. Sou mineira, mesmo aqui de São Paulo, de uma cidade pequenininha chamada Formiga. E nasci na zona rural, morei em uma outra cidadezinha pequenininha durante muitos anos chamada Arcos, centro-oeste mineiro. E sempre gostei de ler. Sempre li demais Manuel de Barros, mas também li outros poetas aí, outros autores de outros países. E toda vez que eu lia, eu me identificava muito com a mocinha que ia para a cidade grande. E eu queria muito ir embora. Eu queria muito fugir com o circo. E eu queria muito ir para uma cidade grande. Eu queria muito dançar. com o circo, numa companhia de dança, o que for. Por acaso, por uma ironia do acaso, eu nasci em 1980, meus pais se separaram no começo dos anos 90, e a minha mãe resolveu se mudar para uma cidade maior e criar as filhas dela, longe do ambiente que eu havia nascido, enfim, que ela tinha tido uma desilusão amorosa. E a gente chegou em Uberlândia. Primeiro a gente passou por Pato de Minas, eu dancei lá. Comecei a dançar em Arcos, na cidadezinha, com Donizete Bernardes, um artista super autodidata da cidade, que dava aula de jazz, dava aula de dança livre. Aí, de lá, eu fui para Pato de Minas. Aí, em Pato de Minas, eu fiz balé. Comecei a fazer balé numa academia lá que chamava Adriane Gonçalves. Dancei no festival de Pato de Minas e cheguei em Uberlândia com a minha mãe. Cheguei em Uberlândia, fui morar em Uberlândia, estudar em Uberlândia. Logo, eu comecei a dançar em Uberlândia. Passei por algumas academias uberlandenses, passei pela Lisete, de Freitas, passei pela Talentos e passei pela Wake Dança. E, quando eu cheguei na Wake Dança, por lá, fiquei. Por acaso, eu estava no meu primeiro ano de faculdade. Eu cursei o curso de Psicologia na Universidade Federal de Uberlândia. Fiz Psicologia dançando na Companhia Wake Dança num momento, começo dos anos 2000, que a Companhia Wake Dança estava muito pulsante e muito rua, pesquisando improvisação também. Então, começamos ali na Wake Dança a estudar dança contemporânea pelo viés da improvisação. A Fernanda Pevilaco, ela abria o palco de arte uma vez por mês, nas sextas-feiras, para uma jam session. e ela convidava músicos para tocarem, os bailarinos dançarem, improvisarem ali. E ali foi meu espaço de criação. Ali eu me descobri mesmo com bailarina. Por quê? Anterior a isso, a minha passagem pelo balé sempre foi de muitos fracassos. Eu nunca consegui muito bem lidar com balé, nunca dancei muito bem e não conseguia muito me identificar com as outras danças. Quando eu cheguei na Wake Dança, por mais torta que pudesse parecer nas coreografias que a companhia criava, e foram várias, eu dancei o Ponto de Vista, eu dancei o sorvete de creme com caldo de doce de goiaba, fiz muita jam session lá. Isso foi começo de anos 2000, eu não me lembro pontuar 2002, 2003, quando que era bem. Mas, enfim, foi ali que eu descobri o meu lugar de criação, a minha potência enquanto bailarina na improvisação. Fiz meu curso de psicologia, acreditando que seria possível uma psicologia do curso, através da dança. Logo que me formei, me associei a alguns amigos, bailarinos, artistas, para criar um espaço em Uberlândia. A gente alugou uma casa no fundinho e fundamos o Quinto Canto Espaço de Criação, juntamente eu, juntamente com a Juliana Bontempo, professora de dança da UFO, Felipe Lobo, que hoje mora em Belo Horizonte, músico, a Rosana Arteaga já passou por lá, já dançou com a gente, e o Quinto Canto, ele foi de 2005 até 2007, a gente acolheu muito propósito experimental de dança, ali no Quinto Canto, eu pude montar o meu grupo de dança, que eu chamei de Calei dos Corpos, e ali a gente também experimentou as praças ao redor, ali da casa, que era o Quinto Canto, que era no fundinho. Então, a gente dançou nas praças ao redor, ali experimentamos a improvisação, fizemos eventos dentro do Quinto Canto. Bom, passado esse tempo, a fome de continuar a informação permanente e a vontade de querer experimentar outras cidades, e eu falo cidade porque tem tudo a ver com a minha pesquisa desde então, nos últimos 23 anos, me levou à capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, aonde eu fui fazer pós-graduação no Instituto Félix Guattari, em esquizoanálise, e fui dançar com a Dudu de Herman, na Companhia Bem-Vinda. Nessa época, a Dudu de Herman estava com um trabalho que se chamava Como Criar Uma Paisagem Sonora, Como Criar Uma Paisagem Sonora. E, enfim, a gente começou a experimentar as praças de Belo Horizonte, e eu comecei a vislumbrar uma possibilidade do mestrado. Em 2008, eu entrei no mestrado em Artes Visuais, na UFMG, e minha pesquisa está aqui. O título dela é Corpo, Paisagem, Dança em Experimentações Públicas Urbanas. Ela trabalha com a autobiografia como uma proposta de criação através de uma cartografia nas praças de Belo Horizonte. Entendendo a cartografia como um mapeamento sensível de um espaço, de um lugar, uma visualidade poética de um espaço, de um lugar. Essa palavra cartografia ela é uma palavra da geografia que também foi muito utilizada na filosofia contemporânea e que atualmente é uma palavra fértil no campo da metodologia de pesquisa em artes e ciências humanas. Falo isso também no meu lugar de pesquisadora. Da UFO, ali em Uberlândia, na psicologia, eu vim para Belo Horizonte, fiz a minha especialização em esquizoanálise no Instituto Félix Batarri, adentrei no mestrado em artes visuais na Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolvendo uma pesquisa, desenvolvendo esse conceito de corpo e paisagem. Ali também, em Belo Horizonte, em 2008, 2009, eu comecei a trabalhar com as políticas públicas brasileiras através de programas públicos culturais. Trabalhei no projeto BH Cidadania, no Arte Livre, Arte Cultura e no Arena da Cultura, um dos programas que foram meus formadores enquanto uma educadora e enquanto uma educadora que pensa política e que atua nas políticas brasileiras. Falo isso também porque isso era 2008 e de lá para cá continuo trabalhando em projetos e programas das secretarias municipais de culturas das cidades que eu estou, que eu habito e que eu atuo. Passado o meu mestrado em Belo Horizonte, que foi muito importante porque eu pude desenvolver conceitos ali e pude me aperfeiçoar como pesquisadora e escrever projetos culturais. Nesse intervalo, eu passei num projeto do MINK com a Funarte, chamado Interações Estéticas em Pontos de Cultura, e fui desenvolver esse conceito de corpo e paisagem no Balé de Rua em Uberlândia, junto com o projeto deles de criança das periferias. Isso era 2010. Foi muito legal porque durante seis meses eu tinha acabado meu mestrado, aí fui desenvolver uma prática do papel em Uberlândia, que foi a cidade que eu me formei juntamente com a Companhia Balé de Rua, experimentando a cidade pelos olhares de adolescentes periféricos. Bom, de Uberlândia para Belo Horizonte, nesse trânsito, eu entendi que de Uberlândia a Belo Horizonte, de Uberlândia a Belo Horizonte, de Belo Horizonte a outros lugares também que eu comecei a ministrar oficinas de corpo e paisagem em Ouro Preto, em Diamantina, em São João del Rey, nos festivais de inverno, comecei a circular bastante com esse conselho. Eu vislumbrei a possibilidade de descentralizar e me deslocar para o Nordeste Brasileiro. Fiz concurso e passei, fui aprovada como professora substituta no curso de pedagogia da Universidade Estadual de Ceará para trabalhar com arte, educação e psicomotricidade, duas disciplinas que uniam tudo que eu sabia de psicologia e de corpo e de educação. Nesse momento, eu comecei a namorar também com a educação, né? Primeiro a psicologia, depois as artes, e aí, dando aula à educação, na pedagogia, comecei a me encantar, né? Por essa possibilidade de trabalhar essas interfaces. Morei em Fortaleza durante seis anos. Em Fortaleza, eu me cresci como pesquisadora pesquisadora e como docente. Foi a primeira vez que eu pude experimentar trabalhar conceitos que tanto estudei na prática como docente. Em Fortaleza, eu pude também arriscar como artista. Estava sozinha, tinha experimentado a companhia Wackdansa em Uberlândia, tinha experimentado a companhia Bem Vinda e Belo Horizonte. Em Fortaleza, eu experimentei trabalhos solos e experimentei também hibridizar o que seria isso. Experimentei trabalhar com músico, experimentei trabalhar com galera do cinema, experimentei trabalhar com outras linguagens artísticas. O tempo que eu morei em Fortaleza, durante um ano eu escrevi num diário e morei na casa de diferentes pessoas porque não consegui muito bem, quando cheguei lá, muito forasteira, muito insegura, descobri aonde que eu iria morar, enfim. Fui morando na casa das pessoas, fui escrevendo no diário, num determinado momento eu entreguei esse diário para alguns artistas de Fortaleza, pensando na possibilidade de criar uma performance a partir dessa experiência, a vida como obra de arte e assim surgiu a performance Pouso. Pouso é uma experiência do meu diário durante nove meses morando na casa das pessoas, me deslocando na grande cidade de Fortaleza, capital de Ceará, aos meus olhos e aos olhos de um músico, de um artista do cinema, de um cozinheiro e de um artista visual. Criamos uma instalação coreográfica em galerias, utilizando todos os cômodos da galeria, banheiro, cozinha, para falar um pouco, para dizer um pouco, para expressar um pouco esse lugar de composição de arte e vida e trazendo a improvisação lá de trás, trazendo a improvisação para o aqui e agora em tempo estendido. Quando eu falo isso, eu coloco a performance muito aqui no meu discurso, a performance como uma linguagem das artes visuais mesmo. A dança, num determinado momento da minha vida, ela se mesclou, ela se misturou muito com a performance de forma que eu não saiba mais diferenciar uma e a outra. Eu não sei muito bem se meu trabalho é dança, eu não sei muito bem se meu trabalho é performance. Eu quis falar que eu sou artista do corpo. E se eu paro para pensar, quando eu comecei e agora, que eu tenho 42 anos, aonde estou, eu me sinto à vontade para falar que eu sou bailarina, porque parar de dançar eu nunca parei. Então, a minha ferramenta, o meu dispositivo de criação, o meu jeito de viver, o meu jeito de inventar a vida é com dança. Mas, o jeito que eu coloco no palco é performance, porque trabalha conceitualmente nesse lugar de presentificação da vida, de tempo estendido, de galeria e não palco, ou também de rua, misturado com o cotidiano, misturado com a vida pública. eu gosto muito disso. Bom, passado o meu momento no Ceará, e no Ceará também, eu trabalhei como parecerista em projetos culturais da Secretaria de Cultura do Ceará, e trabalhei como curadora também da Bienal de Dança do Ceará e de outros festivais do Ceará. Trabalhei no Porto Irassema das Artes, fui artista premiada do Porto Irassema, trabalhei com o Info, que é uma companhia de teatro, experimento também muita rua. Mas de ir lá, acabada a minha passagem na cidade, resolvi fazer meu doutorado e partir para Campinas, São Paulo. Vim direto para São Paulo porque o meu sonho lá de menina, quando queria fugir para o circo, era morar em São Paulo. Então, já vim direto para São Paulo, resolvi experimentar um aplicativo que chama Blablacar, e durante três vezes por semana me deslocava para Campinas, fazia disciplinas, voltava para São Paulo, experimentava São Paulo, devorava São Paulo como uma antropófaga mesmo, contemporânea. A minha pesquisa de doutorado é na Faculdade de Educação, ela continua com esse fio de ligação corpo-paisagem, mas ela é na escola com criança e também no movimento do Sem Teto do Centro de São Paulo, no MSTC, nas ocupações, nos prédios do Centro de São Paulo. Então, durante quatro anos, de 2016 a 2020, eu caminhei com crianças e adolescentes pelo Centro de São Paulo buscando situações para uma corporeidade dançante. O que é isso? Saia com as crianças na rua buscando lugares que o corpo dançava, filmando, mapeando esses lugares, construindo uma cartografia. E por que cartografia? Uma representação visual em mapas. Esses mapas são vídeos que a gente consegue visualizar na plataforma do YouTube, na página Dramaturgias do Espaço. A minha pesquisa de doutorado, ela vem com vários QR Codes que você consegue acompanhar o Centro de São Paulo a partir desses QR Codes e dessas danças malucas que a gente foi criando com o bonecão do posto, numa esquina com o vento da saída de ar-condicionado do metrô, com os manequins, com praças. A gente foi ligando o Teatro Público Municipal, a Praça da República, o Bixiga, com essas corporeidades dançantes. trabalhei numa ocupação e trabalhei numa escola e pude perceber a diferença entre estar no ensino formal e no ensino não formal, porque na educação eu entrava como pesquisadora, tinha uma autorização assinada pelos pais e carimbada pelo Conselho de Ética, um termo livre e assentido, que eu podia ir e vir com as crianças. chegava na portaria, chamava as crianças e ia experimentar a cidade. Na escola eu não podia sair. Na escola eu podia sair se tivesse o bilhete, os pais assinassem o bilhete, carimbassem o bilhete, aí o que virava? Aí virava um evento. Bom, a minha pesquisa de doutorado é em educação. Então, o que é educação para mim? De qual pressuposto que eu parto para falar de educação? Educação é o encontro de dois ou mais grupos em torno de um assunto, um objetivo em comum, construindo assim uma discursividade, uma política. E é por isso a importância, gente, das presenças e é por isso que eu defendo o ensino presencial e os encontros presenciais. Bom, dito isso, eu quero deslocar o olhar, eu quero deslocar a educação para a cidade, já que é na cidade onde os encontros fortuitos acontecem. É na cidade que a gente esbarra com o inesperado, é na cidade que de repente a gente encontra uma pessoa que a gente não queria conhecer, é na cidade que a gente encontra o dissenso e que a gente pode, de fato, exercer a cidadania com excelência. É na cidade que a gente experimenta os nuances do público. E aí volta lá o meu conceito de corpo e paisagem, e aí volta lá o meu sonho de menina, caipira, de formiga, centro-oeste de Minas, que queria ir embora com o circo, que queria conhecer as grandes cidades e que hoje é uma doutora em educação brasileira que experimenta cartografias afetivas na cidade, colocando o corpo em jogo. porque, segundo uma pesquisadora que eu adoro, Sueli Rownick, a cartografia, ela acontece quando o pesquisador mergulha nas intensidades do seu tempo. E eu sinto que eu mergulho, que eu mergulho o tanto que aqui estou. Aqui estando, e finalizando aqui também, a minha fala, nos últimos momentos da minha fala, entendendo corpo e cidade numa nuance autobiográfica, me deparei com um corpo em transformação e uma performance improvisacional num tempo tão estendido, tão estendido, tão estendido que durou 42 semanas. Nasceu Lira, meu filho, em 2020, numa pandemia mundial. E falo isso, coloco isso no meu látice, no meu currículo, no número um. Marcelo Lousada é mãe, antes de doutor em educação. Porque é aí que eu aprendi de fato a trabalhar a infância, a misturar a infância com a arte, com a vida. A partir daí, me interessei em trabalhar com a primeira e primeiríssima infância, procurei projetos culturais em São Paulo que acolhiam essa proposta e adentrei no universo da primeira infância através do programa PiaPi, um programa de primeira e primeiríssima infância da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Sou artista educadora, atuo na Zona Leste de São Paulo, atuo desde o plano piloto desse programa. Então, o programa nasceu junto com a minha barriga e eu já atuando no puerpério. E a minha principal função nesse programa é cuidar de quem cuida, é conversar com as mães no puerpério, antes mesmo de receber essas crianças. Dito isso, na dobra e na desdobra da autobiografia, que é essa arte que eu acredito que me faz viva, eu criei uma performance em pleno puerpério com mais de 20 quilos a mais e pingando muito leite, amamentei durante dois anos, chamada Radioteta. Radioteta nasceu, é um stand-up, como uma proposta de problematizar a maternidade, um assunto universal, afinal, todo mundo tem mãe, mas que ninguém fala sobre isso. então é um talk show. Eu pergunto para as pessoas o que é puerpério e se eu abrir aqui com vocês o microfone, talvez, não sei, Rosana é mãe, não sei se a Mária é mãe e não sei se saberiam me dizer quanto tempo dura o puerpério na vida de uma mulher que não é o resguardo e nem o pós-parto. O meu interesse é trazer, a partir da dança, a partir de arte, essa problematização política da maternidade e aonde andam as mães artistas. Que horas que as mães artistas criam? Que horas que as mães artistas estudam? Que horas as mães artistas estão realmente imersas nos seus processos criativos e produtivos artísticos e plenos, né? Consigo ser uma mãe, artista, psicóloga, clínica, atendo na clínica online, esquizoanalista, doutora, pesquisadora, atuante do PIA-PIA, porque o meu filho tem um pai que cuida dele e é o cuidador principal dele. Se não tivesse, não sei se eu conseguiria estar em jogo, circulando como eu circulo, nesse momento aqui e agora, desse jeito. Atualmente, além do PIA-PIA, eu trabalho no Teatro Oficina Usino Zona, Teatro do José Celso Martinez, com todo orgulho, através da criação da creche-usino Zona. Então, o que eu faço no teatro? Eu problematizo o contratorno, o corujão, quem é que fica com os filhos das mães artistas enquanto elas ensaiam, então, em temporada. Eu fico lá com as crianças, no teatro, criando com elas. A ideia é a gente incorporar as crianças no espetáculo, entendendo que a gente cria uma criança a partir do sentimento de comunidade. Atualmente, mensalmente, eu atuo como mediadora também de Roda de Mães, tanto no Teatro Oficina quanto na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Atuo com os pequenininhos e suas mamães no PIAPE e sou mãe de Lira, uma criança de dois anos e dois meses. Acho que é mais ou menos por aí, que, né, falei, 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 são 23 anos de 2000 a 2023. São 23 anos que eu acredito que eu me considero uma profissional da dança. Antes disso, eu era estudante de dança. Depois disso, ali na Wike Dança, no começo dos anos 2000, eu acredito que eu me considero uma profissional da dança. Gosto muito de falar da Wike Dança. E acho interessante colocar uma coisa da Wike Dança aqui, afinal, estou numa live de Uberlândia, que os meus maiores amigos eu encontrei, conheci lá. E somos bailarinos, estamos aí dando aula na Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal de Goiás, UNB. Estamos circulando, estamos desenvolvendo nossos trabalhos, estamos nos encontrando e temos uma nuance, temos um fio em comum que era aquele fio formador que a Fernanda Bevilacqua criou, fundou, inventou. Fernanda Bevilacqua, ela foi uma precursora, uma grande influenciadora de todos nós. Ela tinha nossa idade, a gente tinha 20 anos. queria trazer isso, queria colocar isso. Quando eu saí de Uberlândia, cheguei em Belo Horizonte e fiz minha primeira entrevista de trabalho, participei do meu primeiro edital, eu pensava que ia ser muito difícil, porque eu vim do interior, nossa, capital. E não, porque eu fui muito bem formada, sabe? Trabalhar com a consciência corporal, a forma como a gente trabalhou na Wike Dança, a forma como a gente trabalhou e como a gente pôde experimentar nós mesmo, como intérpretes criadores no palco de arte, foi fundamental para a confiança que eu tenho hoje para seguir como artista. Acho que quando a gente tem 42 anos e a gente se coloca como artista no mundo, é porque a gente é artista mesmo, não vai mudar. E é isso, gente. Muito obrigada pela escuta e deixo aqui agora a palavra para vocês. Nossa, Marcele, quantas experiências ricas que você viveu, né? Quantas experiências você com as crianças, se apropriando, assim, dos espaços urbanos com elas. como você mesmo falou, apreciando essa escuta sonora das paisagens e trazendo essas possibilidades dançantes para o seu corpo a partir da cidade, a partir de você como experimentadora. Para você, que viveu tantas experiências, qual foi, no seu ponto de vista, a experiência mais intensa ou talvez a mais intrigante que você viveu? Qual seria, assim, de todas essas? Paris. Com certeza. Paris foi a experiência mais animalesca, mais avassaladora que eu tive na minha vida. Eu virei mãe com 40 anos, então também é interessante colocar isso, porque é uma fase da vida onde a gente tem muita percepção nossa, do nosso corpo, das nossas convicções e propósitos e mesmo virando mãe com 40 anos, isso abalou totalmente a minha estrutura. Foi a performance mais duracional que eu fiz, tempo estendido, foi a vez que eu mais me coloquei em risco, foi quando eu mais senti medo, foi quando eu mais me aproximei, mesmo dessa mistura, desse conceito da filosofia tão precioso a mim que é corpo sem órgãos e que Arthur coloca que quando estamos no ponto máximo do grau zero de intensidade, é aí que a gente faz a dobra do corpo sem órgãos. Acredito que eu virei essa dobra da arte e da vida quando eu pari o meu filho Lira. Posso fazer uma perguntinha? Marcelo, muito bom te ouvir, saber da sua história, da sua trajetória e saber que você passou por aqui e que você está voando, voos altos. Eu gostaria de fazer não uma pergunta, mas construir uma reflexão para você pensar. Você falou de cartografia, e eu vou pensar um pouquinho pela cartografia para construir uma reflexão para você pensar a infância, um pouquinho, assim como objeto de pesquisa. Eu sou fotojornalista, eu tenho a minha formação na universidade, mas eu gostaria de falar da minha formação, deixar a minha formação de lado para falar como fotojornalista só. Ao longo dos meus vários anos como fotojornalista em Berlândia, eu fotografei muito as crianças. E eu fotografei muitas crianças submetidas às diversas condições de violência, estados de violência. Eu fiz uma coisa e eu construí algumas cartografias com imagens fotográficas. Enfim, em várias dessas imagens eu pude perceber que, se você retroceder ao passado, as crianças brincam nas ruas, nos espaços urbanos. O progresso, uma das características do progresso é a retirada das crianças da rua. As crianças deixam de brincar na rua, mas ainda nas periferias, elas ainda estão brincando na rua, jogando bola, brincando de várias coisas, brincando de pique, tal, etc. E uma experiência que eu tive quando fui fotografar um condomínio fechado, de classe média, é que eu vi muitas crianças brincando com arminhas. e as mães acham lindo e é permitido. E o que é mais danoso é naturalizado. Então, se você ludicamente permite as crianças brincarem com arminha e se elas crescem associando aquilo ao lúdico, elas constroem um imaginário imaginário e inconscientemente elas passam a acreditar naquilo que elas estão fazendo, porque a mãe delas acha lindo. Você entendeu? Então, eu gostaria só de fazer essa reflexão para a gente poder pensar na violência que está sendo introjetada nas crianças através do gesto de brincadeiras. Eu acho que isso dá muito pano para a manga, para a dança. eu fiquei pensando enquanto você falava até em recriar alguma coisa no sentido de não fazer isso com crianças, crianças brincando com arminhas, mas colocar adultos no palco com uma atitude de criança brincando de arminhas, entendeu? Porque dá para pensar a produção de imaginário, o inconsciente e o condicionamento, isso são estados de violência. E eu não sei se você em algum momento pensou nessas cartografias e se você não sei também se você pensa na violência, a violência da cidade, a violência na cidade, a violência como é que ela surge, como é que ela se desenvolve. É isso, é só a reflexão, aí você fica com vontade para comentar. Bom, virei aqui para trás para pegar um livro, eu adoro estar na biblioteca porque é ali que eu consigo, eu sou muito organizada, que eu consigo dar conta, né? Uma das observações é que, antes de mais nada, participamos de uma hegemonia, de um sistema hegemônico que culpabiliza as mães, né? Então, a gente deve fazer essa ressalva. Não é a questão das mães, é a questão da construção social a partir de um patriarcado, né? Se a gente coloca isso, se a gente toma de conta, se a gente coloca isso na conta das mães, mais uma vez, as mães são culpadas de todas as dores do mundo, né? E não é uma questão de mães, é uma questão de educação de base, inclusive, é uma questão de consciência política, é uma questão de cidadania, então, só uma ressalva. Peguei aqui o livro, né? Logo, para mostrar, porque eu adoro, é o Wild Skates, é do Francesco Carreri, esse livro, é o Caminhar como Prática Estética. Por que eu peguei esse livro? Porque esse livro, ele faz uma proposta interessante sobre o estado de violência urbana a que estamos submetidos, né? Principalmente nas grandes cidades, e a proposta do Francesco Carreri, a partir do projeto dele, né? Como pesquisador, é ocupar cidades. Para ele, é só com a ocupação pública, é só com os nossos corpos, caminhando na cidade, é que, de fato, a gente entra num projeto político contra a violência urbana. Porque quando as cidades são ocupadas e não estão esvaziadas, nos sentimos mais seguros. e aí coloco também o meu corpo em jogo como pesquisadora que viveu em três grandes cidades, Belo Horizonte, São Paulo e Fortaleza, né? Morar em Fortaleza, no Ceará, Nordeste Brasileiro, me deixou num lugar de extrema vulnerabilidade, ao qual eu não tinha experimentado antes. então, lá, a desertificação do espaço público, a desertificação do centro urbano me fez, me colocou numa situação de que eu não conseguia ir até na esquina, pegar um táxi ou até na esquina fazer nada, ir num caixa eletrônico, uma situação que o meu corpo não havia experimentado em Belo Horizonte e não experimenta em São Paulo. São Paulo é a capital que não para nunca, a cidade que não dorme. eu morei no Bixiga, estudei os últimos quatro anos, de 2016 a 2019, na Unicamp, fiz doutorado lá e pegava blablacar de um lado e de outro, atravessava a República até o Bixiga a pé onze e meia-noite, uma hora da manhã e me sentia forte, me sentia segura para fazer esse deslocamento. Por quê? Na esquina da República tinha um posto, na outra esquina tinha o Estadão, atravessava o viaduto, tinha outro posto e isso, colocava pessoas em trânsito na cidade. Então, eu peguei isso aqui porque, mais uma vez, coloca para a gente a responsabilidade política de ocupar as cidades. Então, só para construir essa colocação e também me colocando como mãe, né, numa situação de que a gente faz educação em comunidade, né. Então, a mãe da Arminha, o pai, a tia, a avó, a escola, o desenho, a criança que invade aqui de repente a live. Esta, esta é a minha, é o meu projeto político, é a minha performance de maior durabilidade e acredito que vai durar bastante. Lira. Como é que ela chama mesmo? Ele é um menino, ele chama Lira. Oi, Lira. Lira, tudo bem? Pronto. Que lindeza, hein? Tchau. Tchau. Pode ficar aí, Lira. Bom, vai lá no papai. E interessante que Lira sabe que a mamãe trabalha, né, então ele tem também uma outra percepção de papéis papai e mamãe, né? Mas, enfim, para se criar uma criança é preciso um sentimento de comunidade. Para que a gente tire armas das mãos da criança é preciso um sentimento de comunidade. E é preciso a gente deslocar esse olhar de responsabilidade para as mães, porque as mães já estão sobrecarregadas demais com as dores do mundo. Então, eu gostaria de fazer essa colocação porque é aqui que eu me encontro desde o começo de 2020 na minha maior exploração de pesquisa, investigação artística e como psicóloga também, né? Eu atuo numa rede chamada Segura Nas Fontas, sou psicóloga clínica, atendo mais de 100 mulheres, escuto muita gente em rede, né? A gente atua num grupo terapêutico todas as quartas-feiras online e tem muita mãe de Uberlândia. Isso também é muito curioso, como Uberlândia atravessa a minha vida. Muitas vezes eu acho que eu sou de Uberlândia, porque eu conheço essas pessoas de Uberlândia, eu fiz foi UFO, as mães da minha rede têm várias de Uberlândia. Eu não sei se a Mari quer fazer alguma pergunta, você gostaria, Mari? Essa questão, né, de psicologia, de arte, de dança, né, como que você faz essa amarração na sua vida se só a arte não dava, só a dança não dava, como que foi essa amarração, assim? Porque eu acho que é importante as pessoas pensarem nisso também. Ah, eu adorei essa pergunta, adoro perguntas práticas. Por que que eu adorei essa pergunta? Quando eu tinha 17 anos, eu queria fazer faculdade de dança, morava em Uberlândia, não tinha faculdade de dança em Uberlândia, então eu queria fazer faculdade de artes. E, assim, foi a maior briga na minha casa. Fui super pressionada a mudar de ideia e fazer outro tipo de faculdade, qualquer outra que não fosse arte, fiz faculdade de psicologia. E eu adorava estudar psicologia, eu gostei muito de estudar na UFA, de fazer o curso na UFA, tive um professor muito especial na UFA, a Rosana conhece ele, o Caio Prockno, que foi uma pessoa que me introduziu no campo da filosofia contemporânea e da esquizoanálise. Ao longo da minha vida na UFA, eu pensei em desistir algumas vezes e transferir o curso para as artes. E o Caio sempre falava para mim, espera, termina esse curso e depois você faz uma outra graduação, depois você continua estudando. Me formei psicóloga, pela indicação e pelo incentivo do Caio Prockno, fui para a escola, fui estudar esquizoanálise, fui para o Instituto Félix Guattari de Belo Horizonte, estudei psicologia lá, mas lá em Belo Horizonte eu adentrei nas políticas públicas culturais como professora de dança. Então, eu trabalhei como professora de dança na Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, dancei em companhia de dança e não atuei em psicologia. Nem ativei meu CRP, eu não tive CRP, eu me formei em 2004, então até 2022 eu não tive CRP. eu peguei o diploma de psicologia, fechei, coloquei dentro do bolso, mas o conteúdo da psicologia estava aqui em constante atualização, em estudo, fiz concurso, pesquisa, dei aula, dei aula na Católica, dei aula na PUC Minas de Belo Horizonte, na UES eu dei aula de ética e psicologia no curso de psicologia, mas enfim, trabalhei com projetos públicos culturais, foi dos meus 18 anos até os meus 30 anos, tive a possibilidade de atuar como artista brasileira através de grandes projetos, como o MINK, como a Lei Rouanet, então trabalhei e atuei, fui inclusive dirigir uma companhia de dança chamada Terceira Dança em Belo Horizonte com idosos, dançamos em Uberlândia, essa companhia maravilhosa, e fomos premiados com vários prêmios, foi até pela secretaria, se eu não me engano, de cultura da Irlandia que eu fui contratada. Bom, no começo de 2020, eu estava na minha melhor fase em São Paulo, me mudei para São Paulo em 2016, no começo de 2020, eu estava circulando em Sesc com oficinas, trabalhando muito com terceira idade, com trabalhos, eu tenho uma banda experimental também, uma banda performática chamada Banda Fisiológica, trabalhando em vários espaços com ela, e a pandemia mundial fechou tudo. E a pandemia fez com que os espaços culturais fechassem suas portas e os contratos caíssem. E eu estava grávida. E eu comecei a clicar no Instagram, no Google, hashtags, pesquisando maternidade, pesquisando arte, conheci outras mulheres, e percebi que poderia ser interessante eu reativar meu CRP, porque eu percebi mulheres grávidas, mulheres no puerpério, mães no pós-parto, com extrema vulnerabilidade. E aí eu retivei meu CRP e criei uma rede, um coletivo, chamado Segurando as Mães, com uma médica, Daniela Arruda, de Uberaba, e uma psicopedagoga americana chamada Bea Arbolo, que mora em Itanhaém. Então, juntas, construímos o coletivo Segurando as Pontas, oferecemos apoio psicológico-médico e psicopedagógico para mães. E, enfim, foi uma reinvenção. Então, lá atrás, aquele conselho daquele professor que me fez continuar fazendo a faculdade de psicologia, foi fundamental para eu estar me sentindo segura dentro da minha profissão agora. Comecei a atuar como psicóloga, eu já tinha 40 anos, já tinha uma bagagem teórica, então já comecei com um certo know-how, digamos assim, já com uma certa segurança clínica para fazer a clínica atuar. Tive bastante apoio de duas psicólogas uberlandenses, Mariana Pelizer, que foi minha supervisora clínica, doutora Mariana Pelizer, e Juliana Bontem, que é professora da UFO, bailarina, minha grande amiga, também caminhou do meu lado e me incentivou muito no começo da minha retomada. E, atualmente, eu atendo 23 mães a partir dessa rede segurando as contas. E tenho cinco estagiárias, atuo como supervisora clínica pela rede, mas foi uma redescoberta, porque, do começo das 2000 até aqui, eu trabalhei como artista, artista educadora, pesquisadora, nem imaginava que eu fosse trabalhar com psicologia nesse momento da minha vida. Obrigada. sério. Uma das, uma também que eu fico pensando, assim, uma das grandes, sei lá, vantagens de você ter, assim, baseamento em psicologia, de você ter feito esse curso, é você poder, também, desfrutar da profissão de dança junto com crianças e com outras pessoas de uma forma leve, madura, de uma forma saudável, porque nós, olhando um pouquinho para trás da nossa história com a dança, a dança, ela já foi um instrumento de tortura para os corpos, né? Muitos dos nossos professores mais antigos, assim, não estou falando de agora, não, mas muito mais antigamente, a dança era muito vista, assim, como um instrumento, assim, de sofrimento, de sacrifício, algo espinhoso que a pessoa tinha que superar para brilhar e tal, e aí, vem, eu tenho conhecido, além de você, outras professoras de dança psicólogas que elas trazem para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas em geral, uma leveza, uma forma, assim, de experimentar a dança como cura, como criatividade, e me parece que você vivenciou isso também, né? Junto com todas essas pessoas com as quais você trabalhou, os idosos, as crianças, as mães, não é? Verdade. É interessante, né, essa colocação, que sim, que eu me lembro de até de professores que eu tive, de professoras que eu tive de dança, assim, que eu me sentia muito diminuída, né, violentada, mas, eu não contei também uma outra parte, são tantos atravessamentos do berlandense, está sendo legal falar essa live, que realmente eu me sinto muito berlandense mesmo, eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar com dança, foi na Academia Talentos, com a Cláudia, com a Cláudia Bittencourt, e eu me lembro que logo assim, que ela já me conheceu, ela já me colocou para coordenar a parte que terceirizava, que administrava as aulas de dança do Baby Class, nas escolas particulares do Berlândia, e ela falava assim para mim, eu estou te chamando já para esse papel, porque você é psicóloga, e eu sei que você vai ter um compromisso ético, você vai ter um carinho, você vai ter um cuidado, que outras meninas que dançam aqui comigo, e que dançam super bem, que são virtuosas, que são bailarinas, que arrasam no palco, não vão conseguir fazer, e eu comecei a trabalhar, primeiro salário que eu recebi na vida, foi pela Talentos, foi com a Cláudia Bittencourt, e foi assim, eu cheguei ali, mandei meu currículo, de repente ela viu que a psicologia poderia ser muito interessante mesmo, para estar atuando ali nas escolas, conversando com os diretores, conversando com as mães, conversando com as crianças, e realmente, eu acho, Rosana, que a psicologia, ela foi fundamental para a minha formação como artista, nesse lugar de mediação, de acolhimento, sim, de acolher determinadas fragilidades, de atuar com Alzheimer, de atuar com autismo, nos dois opostos, o idoso e a criança, e eu trabalhei esses dois opostos, quando eles ficam tão parecidos, o idoso e a criança, mas enfim, a psicologia também me dá bastante recurso filosófico para experimentar a performance. Então, o ano passado, eu trabalhei no colóquio Guatari, Ocupa Guatari, em comemoração aos 30 anos de morte do grande pensador Félix Guatari, e eu pedi para fazer uma fala com a minha banda, para fazer uma homenagem musical ao Guatari, e decorei grandes fragmentos do Guatari que eu falo durante o show. Uma das músicas da minha banda chama Esquece Teu Pai, e é nada mais, nada menos que a teoria da psicanálise inteira, com grandes passagens do Freud. Então, eu acho que a psicologia é um solo fértil para a criação também, não só para a mediação, para a mediação como artista educadora, como arte terapeuta, mas no solo fértil, sabe? Eu me lembro, olhando assim na telinha, eu me lembro logo que eu comecei a estudar das contemporâneas, e eu assistia a Rosana dançar. Aí a Rosana tinha chegado, ela estava fora de Berlândia, tinha chegado. Aí o trabalho da Rosana era com o shampoo, aí ela chegava, ela passava o shampoo, esfregava a cabeça, aí ela pegava a cabeça cheia de shampoo e puxava o cabelo e saía puxando o cabelo, né? E isso já tinha tanta leitura psicanalítica, tanta leitura do campo de psicologia, e eu ficava pensando, nossa, é isso, eu quero fazer dança conceitual. Eu quero fazer dança filosófica, né? E hoje eu acredito que com a minha banda eu faço punk filosofia, falando grandes textos do Ayrton Krenak, do Félix Batarig, de Miceleuse, Freud, e é isso, assim, eu sou muito grata à psicologia, muitíssimo grata à psicologia, e fiz um excelente curso de psicologia na Universidade Federal de Uberlândia, sabe? Sou muito grata ao curso que fiz também, por quê? Como eu sou pesquisadora e passei por várias universidades, as universidades brasileiras, muitas vezes, o curso de psicologia foca numa determinada área, e a psicologia da UF, na época que eu fiz, ela era um leque muito grande, então eu experimentei organizacional, experimentei psicologia clínica, experimentei grupo terapêutico em CAPS, experimentei tanta coisa, foi um leque tão grande para mim, para eu poder beber de tantas fontes e pelo menos saber nome de autores e nome de teorias que são facilitadores para a minha formação. Marcele, a gente já está chegando ao fim, né? Rosana, você lembra dessa negócio do shampoo? Eu me lembro, foi um texto do Nietzsche, né? que motivou essa dança, né? E depois, eu segui, assim, um caminho também de... híbrido também, transliterar, né? Usei esse termo, transliterar fotografia para dança, textos para dança, e outras coisas, assim, nesse sentido, eu cheguei a fazer um trabalho baseado numa foto de siamesas, aí nós, eu e a Thalita, a gente fazia siamesas que elas se construíam através do figurino, foi bem interessante, e agora, assim, uma coisa que eu ficava muito encantada com o seu trabalho, quando você estava em Uberlândia, porque os demais eu não presenciei, mas era essa capacidade que você tinha, você e Juliana a bom tempo, lá no quinto canto, de extrair coisas tão lindas dos corpos das pessoas através da improvisação, quando vocês estavam com o Kaleidos Corpos, né? Que era o nome do grupo de dança de vocês. Eu ficava impressionada, assim, eu pensava, gente, a improvisação, ela é algo maravilhoso, e como que a Marcele tem essa capacidade de utilizar essa ferramenta tão bem, e eu ficava observando os movimentos, falava, nossa, esse movimento é tão lindo, é tão lindo, e ele nasceu da improvisação, ele não poderia ter nascido de algo dado, sabe? de algo planejado, é um movimento que surge espontaneamente de uma forma tão original que você fica, assim, impressionada. Eu não sei se essas memórias do quinto canto, se você de vez em quando resgata isso, como que isso é pra você, assim, olhar pra trás pra esse passado com o quinto canto, você sente orgulho desses momentos? sim, sinto muito orgulho, foi muito legal, nós éramos muito jovens, eu e a Juliana, e nos metemos nessa empreitada no Gama, casa enorme, começamos a trabalhar lá, sinto muito orgulho da nossa amizade e de onde estamos agora, Juliana é uma psicóloga, é professora da UFU, é doutora pelo Unicamp, dividimos aí, fomos estudantes da escola de educação, faculdade de educação da Unicamp, do grupo Olho, laboratório Olho, então, realmente, a nossa jornada é muito cruzada desde o quinto canto, né, o Felipe Lobo, que foi meu parceiro na época, meu grande amigo, eu acompanho como psicóloga o filho dele no processo clínico, então, também tenho um convívio com ele, né, e acredito que foi ali mesmo que eu aprendi a ser, né, uma profissional, uma profissional das artes, né, e ter a segurança para me assumir como uma profissional das artes, né, eu precisei disso, para sair de Uberlândia, chegar em Belo Horizonte, para chegar em Belo Horizonte, sair de Belo Horizonte, chegar no Ceará, para sair do Ceará, chegar em São Paulo, para sair de São Paulo, chegar em qualquer lugar, eu preciso ter segurança, né, essa semana foi minha primeira semana de supervisão clínica, com um grupo de psicólogas que agora estão trabalhando comigo no coletivo, e uma delas falou assim, mas eu tenho muito medo de atender, eu não tenho essa segurança que você tem para falar, eu falei para ela, mas eu me formei em 2004, fazem muitos e muitos anos, de lá eu viajei, dancei, escrevi projeto, leite de incentivo, foi criança, foi adulto, foi idoso, foi mineiro, foi nordestino, foi paulista, então é muito acervo, é muito acervo, e a improvisação é isso, é acervo, quanto mais acervo você tem, o maior improvisador você tem, então grandes improvisadores precisam ser velhos, são sábios, são pessoas que têm um acervo enorme, teve uma vez, faz pouco tempo isso, que eu fui convidada para participar de uma mesa, uma mesa acadêmica, num congresso, e na hora que eu cheguei lá, eram três pesquisadores, eu era terceira, eram dois pesquisadores negros e uma mulher branca, eram dois pesquisadores nordestinos e uma mulher branca mineira, e eles falaram antes de mim, e tudo que eles trouxeram antes de mim foi sobre filosofia, educação, teoria, nigeriana, africana, latino-americana, e eu que era a terceira a falar, ia falar de filosofia francesa, eu estudo os teóricos franceses, e eu comecei a ficar com tanta vergonha de falar aquilo naquele momento para aquelas pessoas, com aquela mesa, que na hora que chegou a minha vez, o que eu fiz? Eu embolei o papel, eu embolei o papel e resolvi falar do Manuel de Barros, resolvi falar de formiga, resolvi falar que uma formiga, que um passarinho na cordilheira dos Andes vale mais para uma criança do que uma bomba nuclear, sabe? É aí que a improvisação entra em jogo e falta, na hora que a gente consegue amassar o papel e falar do que tem aqui, o que tem ali, o que tem lá, e que pode me conectar com aquela pessoa que está do meu lado, com aquela outra que está do meu lado, sabe? Isso é muito valioso para mim. Eu me lembro muito disso nas minhas experiências, de estar indo trabalhar na U.S. e eu pego ônibus, porque eu gosto de estar na cidade, eu pesquiso cidades, eu não tenho carros, eu não ando de carro, eu ando de ônibus, metrô, de trem, e estar dentro, ali no terminal, no Ceará, e olhar uma teia de aranha e pensar, nossa, eu vou começar a aula com essa teia de aranha. Eu vou começar a aula trazendo essa teia de aranha, trazendo uma conexão com a teia para esses alunos e falando que eu vi uma teia de aranha aqui no terminal do Parangá. E é assim. E tem a pedra também, né? Oi? Tem a pedra também, né? Como você é mineira, tem a pedra também, no meio do caminho tinha uma pedra. Pois é. E se tem pedra no meio do caminho, a gente tem que saber desviar. E para a gente saber desviar, a gente tem que ter ferramentas, porque senão a gente tropeça e cai. Então, a gente fala de improvisação e muitas vezes a gente mistura improvisação com gambiarra, né? A gente acha que improvisação não é técnica, a gente acha que improvisação é fazer de qualquer jeito, não sei o que tem coisa, mas para ser um grande improvisador, você precisa ser exímio na técnica, né? Isso que a Rosana falou de mim quando me veio improvisar, eu acho interessante que tem a ver com ter feito balé também. Eu sei que quando eu subir com o pé, ele tem que estar vetorizado, não estou falando ponto do pé. Tem que ter desenho, tem que ter forma, tem que ter textura, tem que ter vetor. Isso eu aprendi lá atrás, lá no Lisete de Freitas, lá atrás no balé, sabe? Então, é isso, né? O Marcel Duchamp, para ele colocar o Mictório no Louvre, nossa, mas ele foi exímio em tanta coisa, ele construiu tanto pensamento para chegar ali. E a partir daí deu tanta discussão, né? Muito bom. Eu entendo muito o que você fala, eu sou artista plástica, depois que eu fui para, estou agora nas danças, dança de salão. Então, eu entendo muito isso quando você fala dessa questão do acolhimento das pessoas, eu acho que esse momento está muito sensível, as pessoas todas estão precisando muito, e acho muito bom essa questão de ter essa formação. Eu fiz arteterapia, não fiz psicologia, mas fiz arteterapia. E a pergunta que eu te fiz é justamente para isso, porque eu sinto, né, que nem foi para mim, que tudo está interligado, e é só com todas essas formações que a gente consegue chegar no todo e na pessoa como um todo mesmo. Acho fantástico isso, e te entendo muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, Marcele, obrigada pela sua presença. Como foi especial esse papo coreográfico. Agradeço demais você ter aceitado o nosso convite. agradeço ao apoio da nossa secretária de Cultura, Mônica Debs, e também do nosso diretor, Alexandre França. Agradeço a presença do Paulo e da Mari, que hoje estão especialmente aqui te acolhendo, te entrevistando e conversando. Achei importantíssimo que essas pessoas estivessem aqui nesse momento, são grandes amigos, são pessoas que são especiais para mim. Eu agradeço a Mari e o Paulo e agradeço muito a Deus ter conhecido a Marcele, uma pessoa tão especial que hoje traz para nós tantos elementos para a gente pensar e sentir no nosso coração. Muito obrigada, Marcele. então ficamos por aqui e até o próximo Papo Coreográfico. Muito obrigado. Obrigadinho. Obrigada. Adorei. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.